Fernando Pesadinha, 2014 Meu coração está entregue em suas mãos Eu nasci pra te amar Esqueço tudo e vem viver essa paixão Venha logo me encontrar Não, não pode pra você Você me encantou e eu não quero mais sofrer Sai da minha frente, não tente se desculpar Não venha com moral pra me dizer que sabe amar Meu amor, não faz assim Eu sei que você gostou muito de mim Lutei, sempre vou lutar Pra não deixar o nosso amor se acabar Meu amor, não faz assim Eu sei que você gostou muito de mim Lutei, sempre vou lutar Pra não deixar o nosso amor se acabar Meu coração está entregue em suas mãos Eu nasci pra te amar Esqueço tudo e vem viver essa paixão Venha logo me encontrar Meu coração está entregue em suas mãos Eu nasci pra te amar Esqueço tudo e vem viver essa paixão Venha logo me encontrar Não, não pode pra você Você me encantou e eu não quero mais sofrer Sai da minha frente, não tente se desculpar Não venha com moral pra me dizer que sabe amar Não, não volto pra você Você me enganou e eu não quero mais sofrer Sai da minha frente, não tente se desculpar Não venha com moral pra me dizer que sabe amar Meu amor, não faz assim Eu sei que você gosta muito de mim Lutei, sempre vou lutar Pra não deixar o nosso amor se acabar Meu amor, não faz assim Eu sei que você gosta muito de mim Lutei, sempre vou lutar Pra não deixar o nosso amor se acabar Meu coração está entregue em suas mãos Eu nasci pra te amar Esqueço tudo e vem viver essa paixão Venha logo me encontrar Meu coração está entregue em suas mãos Eu nasci pra te amar Esqueço tudo e vem viver essa paixão Venha logo me encontrar Não, não volto pra você Você me enganou e eu não quero mais sofrer Sai da minha frente, não tente se desculpar Não venha com moral pra me dizer que sabe amar Não, não volto pra você Você me enganou e eu não quero mais sofrer Sai da minha frente, não tente se desculpar Não venha com moral pra me dizer que sabe amar Fernando Pisadinha 2014 Alô DJ, prepare um batidão, se liga eu vou mostrar que é muita agitação Hoje é o dia, não pare de mexer, essa festa agitada, esse swing é pra você Alô DJ, prepare um batidão, se liga eu vou mostrar que é muita agitação Hoje é o dia, não pare de mexer, essa festa agitada, esse swing é pra você Fernando Pisadinha tem o som de estourar, vai tocar nos paredões, todo mundo vai gostar Desce requebrando até o chão, sobe requebrando até em cima Eu quero ver todo mundo fazer, eu quero todo mundo nesse clima Desce requebrando até o chão, sobe requebrando até em cima Eu quero ver todo mundo fazer, eu quero todo mundo nesse clima Alô DJ, prepare um batidão, se liga eu vou mostrar que é muita agitação Hoje é o dia, não pare de mexer, essa festa agitada, esse swing é pra você Alô DJ, prepare um batidão, se liga eu vou mostrar que é muita agitação Hoje é o dia, não pare de mexer, essa festa agitada, esse swing é pra você Fernando Pisadinha tem o som de estourar, vai tocar nos paredões, todo mundo vai gostar Desce requebrando até o chão, sobe requebrando até em cima Eu quero ver todo mundo fazer, eu quero todo mundo nesse clima Desce requebrando até o chão, sobe requebrando até em cima Eu quero ver todo mundo fazer, eu quero todo mundo nesse clima Eu peguei Paulinha no banco de trás do carro do meu amigo e confesso, foi bom demais Eu peguei Paulinha no banco de trás do carro do meu amigo e confesso, foi bom demais Fernando Pisadinha, sucesso de Paulinha E eu peguei Paulinha no banco de trás do carro do meu amigo e confesso, foi bom demais Eu peguei Paulinha no banco de trás do carro do meu amigo e confesso, foi bom demais Paulinha é uma gatinha, Paulinha é um mulherão E qualquer lugar que chega, ela chama atenção Eu sou louco por ela e ela nunca me deu bola Diz que ficava comigo só se eu tivesse um Corolla Isso não é problema, eu peguei do meu amigo Fui na casa de Paulinha e ela quis sair comigo Isso não é problema, eu peguei do meu amigo Fui na casa de Paulinha e ela quis sair comigo Eu peguei Paulinha no banco de trás No carro do meu amigo e confesso, foi bom demais Eu peguei Paulinha no banco de trás No carro do meu amigo e confesso, foi bom demais Marquinhos na mídia, Alex Cedês, divulgando tudo E eu peguei Paulinha no banco de trás No carro do meu amigo e confesso, foi bom demais Paulinha é uma gatinha, Paulinha é um mulherão E qualquer lugar que chega, ela chama atenção Eu sou louco por ela e ela nunca me deu bola Diz que ficava comigo só se eu tivesse um Corolla Isso não é problema, eu peguei do meu amigo Fui na casa de Paulinha e ela quis sair comigo Isso não é problema, eu peguei do meu amigo Fui na casa de Paulinha e ela quis sair comigo Eu peguei Paulinha no banco de trás No carro do meu amigo e confesso, foi bom demais Eu peguei Paulinha no banco de trás Do carro do meu amigo e confesso, foi bom demais Fernando Fizadinha Prenda do Pinho e Saldinha Eu estou assim, sempre fora de mim Vivo sempre pensando em você Estou seguindo seus passos, lembrando seus abraços Preciso dos seus olhos de você É como um arco-íris que precisa do sol pra iluminar Preciso dos seus olhos de você Eu preciso te amar Eu vou viver, viver pra você Pra você entreguei a minha vida Eu quero ser, ser de você Já tentei, não encontro outra saída E eu vou viver, viver pra você, pra você entreguei minha vida E eu quero ser, ser de você, já tentei não encontro outra saída Zé operadora, 88, 88, 51, 64, 58, e 8, 12, 99, 35 Eu estou assim, sempre fora de mim Vivo sempre pensando em você Estou seguindo os seus passos, lembrando os seus abraços Preciso dos seus olhos, de você É como um arco-íris, e precisa do sol pra iluminar Preciso de você, eu preciso te amar E eu vou viver, viver pra você, pra você entreguei minha vida E eu quero ser, ser de você, já tentei não encontro outra saída E eu vou viver, viver pra você, pra você entreguei minha vida E eu quero ser, ser de você, já tentei não encontro outra saída E eu quero ser, ser de você, já tentei não encontro outra saída Pregando pisadinha Pra se apaixonar Parece que minha mente virou E o meu coração se transformou Não penso em nada, já não sei você Era um sonho que eu tinha E agora veio acontecer Quando eu te encontro, parece que eu estava na escuridão E uma luz iluminou toda a imensidão Enquanto estou dormindo, minha mente foge de você Eis meu sol no amanhecer Toda noite eu sonho com você Descobri que o meu amor é mais do que eu imaginava Pensei que o nosso lance foi só uma paixão qualquer Mas agora descobri que você é minha eterna amada Minha eterna amada Toda noite eu sonho com você Descobri que o meu amor é mais do que eu imaginava Pensei que o nosso lance foi só uma paixão qualquer Mas agora descobri que você é minha eterna amada Minha eterna amada Parece que minha mente virou E o meu coração se transformou Não penso em nada, já não sei você Era um sonho que eu tinha E agora veio acontecer Quando eu te encontro, parece que eu estava na escuridão E uma luz iluminou toda a imensidão Enquanto estou dormindo, minha mente foge de você Eis meu sol no amanhecer Toda noite eu sonho com você Descobri que o meu amor é mais do que eu imaginava Pensei que o nosso lance foi só uma paixão qualquer Mas agora descobri que você é minha eterna amada Minha eterna amada Toda noite eu sonho com você Descobri que o meu amor é mais do que eu imaginava Descobri que o nosso lance foi só uma paixão qualquer Mas agora descobri que você é minha eterna amada Minha eterna amada O meu forte é o risco, é de duas trais de módia Mas na minha mesa nunca falta empioca O meu forte é o risco, é de duas trais de módia Mas na minha mesa nunca falta empioca Fernando pisadinha na empioca O meu forte é o risco, é de duas trais de módia Mas na minha mesa nunca falta empioca Não é questão de dinheiro porque eu gosto dela E pra ser melhor tem que ser da amarela E pra ser melhor tem que ser da amarela Eu bebo o risco, é de duas trais de módia Eu bebo o que eu quiser e ninguém tem nada com isso O meu forte é o risco, é de duas trais de módia Mas na minha mesa nunca falta empioca O meu forte é o risco, é de duas trais de módia O meu forte é o risco, é de duas trais de módia Mas na minha mesa nunca falta empioca O meu forte é o risco, é de duas trais de módia Mas na minha mesa nunca falta empioca Não é questão de dinheiro porque eu gosto dela E pra ser melhor tem que ser da amarela Não é questão de dinheiro, é porque eu gosto dela E pra ser melhor tem que ser da amarela Eu bebo o que eu quiser e ninguém tem nada com isso Se for empioca eu bebo na boca do lido Eu bebo o que eu quiser e ninguém tem nada com isso Se for empioca eu bebo na boca do lido Todo mundo tá bebendo porque todo mundo gosta Até os Greyboy tão bebendo empioca Todo mundo tá bebendo, todo mundo gosta Até a Playboyzada tá bebendo empioca O meu forte é o risco, é de duas trais de módia Mas na minha mesa nunca falta empioca O meu forte é o risco, é de duas trais de módia Mas na minha mesa nunca falta empioca O meu forte é o risco, é de duas trais de módia Mas na minha mesa nunca falta empioca O meu forte é o risco, é de duas trais de módia Mas na minha mesa nunca falta empioca O meu forte é o risco, é de duas trais de módia Mas na minha mesa nunca falta empioca O meu forte é o risco, é de duas trais de módia Eu não ligava, nada vivia Sou do mundo, só pegava abunia Só ela me queria Só que eu não sabia que ela me traía Mas tudo mudou, a sorte sorriu pra mim Virei empresário, comprei um carro novo Divulguei no Instagram Eu tô de casa nova Adeus, aluguel, agora é farra toda hora Divulguei no Instagram Eu tô de casa nova Adeus, aluguel, agora é farra toda hora E de dom, e de gui-tingu-tingu-do A minha campainha toca, toca toda hora E de, e eu só tô pegando as toques Todo dia eu levo uma Da minha casa nova E de dom, e de gui-tingu-tingu-do A minha campainha toca, toca toda hora E de, e eu só tô pegando as toques Todo dia eu levo uma Da minha casa nova Fernando Pesadinha De casa nova Quando eu morava de aluguel Eu tinha o que de uno Eu não ligava, nada, vivia, sou do mundo Só pegava agonia, só ela me queria Só que eu não sabia que ela me traía Mas tudo mudou, a sorte sorri pra mim Virei empresário, comprei um carro novinho Divulguei no Instagram, eu tô de casa nova Adeus aluguel, agora é barra Toda hora divulguei no Instagram Eu tô de casa nova, adeus aluguel, agora é barra Vidim, tom, tigui, tigui, tom A minha campainha toca, toca toda hora Vidim, e eu só tô pegando as toques Todo dia eu levo uma pra minha casa nova Vidim, tom, tigui, tigui, tom A minha campainha toca, toca toda hora Vidim, e eu só tô pegando as toques Todo dia eu levo uma pra minha casa nova Fernando Pizadinha Sucesso nos paredões Eu sou playboy, gosto de fazer zoada Curti com a mulherada, saí pra farrear E é por isso que montei meu paredão Troquei o meu carrão e não me preocupo com nada Eu sou playboy, gosto de fazer zoada Curti com a mulherada, saí pra farrear E é por isso que montei meu paredão Troquei o meu carrão e não me preocupo com nada Na minha cidade eu já peguei fama E todos me chamam de Johnny do Paredão E quando eu chego na balada Não tem mais pra ninguém não Os outros sozinhos desligam Só dá o meu paredão Quando eu chego na balada Não tem mais pra ninguém não Os outros sozinhos desligam Só dá o meu paredão Eu sou playboy, gosto de fazer zoada Curti com a mulherada, saí pra farrear E é por isso que montei meu paredão Troquei o meu carrão e não me preocupo com nada Eu sou playboy, gosto de fazer zoada Curti com a mulherada, saí pra farrear E é por isso que montei meu paredão Troquei o meu carrão e não me preocupo com nada Na minha cidade eu já peguei fama E todos me chamam de Johnny do Paredão E quando eu chego na balada Não tem mais pra ninguém não Os outros sozinhos desligam Só dá o meu paredão Quando eu chego na balada Não tem mais pra ninguém não Os outros sozinhos desligam Só dá o meu paredão Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Eu peguei a lapade nega e passei por cima dela Eu peguei a lapade nega Passei por cima dela Eu peguei a lapade nega Passei por cima dela Eu peguei a lapade nega Passei por cima dela Eu peguei a lapade nega Passei por cima dela Eu peguei a lapade nega Passei por cima Eu não faço da moleza Esse tipo de dor Eu peguei a lapade nega Eu peguei a lapade nega Passei por cima dela Eu peguei a lapade nega Passei por cima dela Eu peguei a lapade nega Passei por cima dela Eu peguei a lapade nega Passei por cima dela Eu não faço da moleza Esse tipo de dor Ela pensou que ia se dar bem no meu terreiro Só que eu não dou doleza Comigo é no desmantelo Quando eu a vi Fui a próxima do dela Joguei a lapade nega E passei por cima dela Eu peguei a lapade nega E passei por cima dela Eu peguei a lapade nega Passei por cima dela Eu peguei a lapade nega Passei por cima Eu não faço da moleza Esse tipo de dor Eu peguei a lapade nega E passei por cima dela Eu peguei a lapade nega Passei por cima dela Eu peguei a lapade nega Passei por cima Eu não faço da moleza Esse tipo de dor Música Sempre quando eu chego em casa, ela já me espera no portão Finge que está tranquila, mas eu posso ouvir seu coração Se eu olhar ao princípio, quero adivinhar, algo foi que eu dei Se eu falo não acredita, mas se eu não falo, já me compliquei Eu vivo dizendo a ela que meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela, acho que ela pensa que eu tenho um herém É aquela velha história de dizer que os homens são todos iguais Nem ela mesmo acredita na sorte que tem, aí já é demais Ela é feliz, mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante forçar de vítima Ela é feliz e adora me ver confuso Mas lá no fundo ela sabe que é a única Eu vivo dizendo a ela que meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela, acho que ela pensa que eu tenho um herém É aquela velha história de dizer que os homens são todos iguais Nem ela mesmo acredita na sorte que tem, aí já é demais Ela é feliz, mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante forçar de vítima Ela é feliz e adora me ver confuso Mas lá no fundo ela sabe que é a única Ela é feliz, mas lá no fundo ela sabe que é a única Ela é feliz, mas sempre finge que não é Olha nos meus olhos, não estou mentindo Eu não te traí com outro alguém Eu nunca permiti que o nosso amor termine assim Ele te acredita em mim Eu nunca tenho motivos pra você agir assim Estou tentando te afastar de mim É melhor tomar cuidado, pois quando você perceber Pode ser tanto e pra você Você vai se arrepender Por ter acreditado em outro alguém Por ter acreditado em outro alguém Só ir pra entender que amei você Mas ninguém Quando você quer ir em mim Eu sei que vai querer voltar pra mim Pode me esquecer Eu não quero mais você Olha nos meus olhos, não me estou mentindo Eu não quero mais você Eu nunca permiti que o nosso amor termine assim Por ter acreditado em mim Eu nunca permiti que o nosso amor termine assim Estão tentando te afastar de mim É melhor tomar cuidado É melhor tomar cuidado, pois quando você perceber Eu nunca permiti que o nosso amor termine assim Pode ser tanto e pra você Eu nunca permiti que o nosso amor termine assim Quando você cair em si, eu sei que vai querer voltar pra mim Onde me esquecer, eu não quero mais você Você vai se arrepender, por ter acreditado em outro alguém Só ir pra entender, eu nem você e mais ninguém Quando você cair em si, eu sei que vai querer voltar pra mim Onde me esquecer, eu não quero mais você Fernando, pesadinha Nossos encontros são poucos, mas um pouco quebram Fazemos coisas de louco até fora do comum, por amor A vida só nos levou pra caminhos diferentes, separou nossos corpos, mas nunca da mente apagou Mesmo distante sou capaz de enxergar, um dia tua voz não me chamar E quando eu te ligo, você que estava sentindo a mesma coisa Meu coração está com teu sintonizado, contando as horas pra estar lá do lado Eu não sei, você também não consegue me tirar do peito Não tem distância nem fruto, não tem distância nem fruteiras, com amor Nosso tempo diz, enquanto mais ficou Para adorar nossa história, um encanto pra sempre Não tem distância nem fruto, não tem distância nem fruto, não tem distância nem fruto, não tem distância nem fruto clássico por amor O nosso tempo diz, enquanto mais fito Para adorar nossa história, um encanto pra sempre Nossos encontros são poucos, mas um pouco que é bom Fazemos coisas de louco até fora do mundo, por amor A vida só nos levou pra caminhos diferentes, separou nossos corpos, mas nunca da mente apagou Mesmo distante sou capaz de enxergar, um dia tua voz vai me chamar E quando eu te ligo você está no sentido a mesma coisa Meu coração está com teu sintonizado, com tantas horas pra estar lá pra um lado Eu não sei, você também não consegue me tirar do peito Não tem distância nem fronteiras, com amor O nosso tempo e nem se encontram, mas ficou Pagado na nossa história, o entanto Procebi Não tem distância nem fronteiras, com amor O nosso tempo e nem se encontram, mas ficou Pagado na nossa história, o entanto Procebi Pagado na nossa história, o entanto Pagado na nossa história, o entanto Pagado na nossa história, o entanto Eu tive um sonho de encontrar Eu tive um sonho de entregar Eu tive um sonho de ver pra te amar Eu tive um sonho de encontrar Eu tive um sonho de entregar Eu tive um sonho de ver pra te amar Eu sonhei com você Entreguei pra você O meu amor Eu tive um sonho de ver pra te amar Eu tive um sonho de ver pra te amar Eu sonhei com você Entreguei pra você O meu amor É tão sincero Não vou te perder Quero mandar um abraço aí pra todos E a todos que curtem Fernando Pizadinha Eu tive um sonho de ver pra te amar Eu tive um sonho de ver pra te amar Eu tive um sonho de ver pra te amar Eu tive um sonho de entregar Eu tenho um sonho de ver pra te amar Eu sonhei com você Entreguei pra você O meu amor Eu tenho um sonho de ver pra te amar Eu tenho um sonho de ver pra te amar Eu sonhei com você Entreguei pra você O meu amor Eu tenho um sonho de ver pra te amar Fernando Pizadinha Pra se apaixonar Eu tenho um sonho de ver pra te amar Entreguei pra te amar Oito, 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 oito Oito, 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 oito Eu tenho um sonho de ver Eu tenho um sonho de ver pra te amar Eu tenho um sonho de ver pra te amar Fernando Pizadinha Eu tenho um sonho de ver pra te amar Eu tenho um sonho de ver pra te amar Eu tenho um sonho de ver Eu tenho um sonho de ver pra te amar Meu sonho de ver pra te amar Pra te amar Eu tenho um sonho de ver pra me amar Eu não quis assim Se fosse só por mim Eu dava um jeito, dava o fim A te tirar daqui de dentro De dentro de mim Encontrei alguém que por um tempo até me fez sorrir Mas é que o coração não quis admitir Outra pessoa No seu lugar, eu bem, eu já não posso suportar Porque eu morro de saudade de você De você Eu paro pra pensar, eu lembro de você E eu não quero mais lembrar Pra não continuar sofrendo por amar Amar demais Eu não quis assim, se fosse só por mim Eu dava um jeito, dava fim pra te tirar daqui de dentro De dentro de mim Eu paro pra pensar, eu lembro de você E eu não quero mais lembrar Pra não continuar sofrendo por amar Amar demais Eu não quis assim, se fosse só por mim Eu dava um jeito, dava fim pra te tirar daqui de dentro De dentro de mim Eu não quero mais lembrar 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 O que foi o judeb Jando, o que me? Eu não quero mais, você Santa orgulha, sunando, santa, early sky Santa orgulha, sunando,ажando, early sky Fernando Pisadinha Réjio Ica-Cozzi Ah, 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 um detinho Serão da Udete Found a goal in your Marry now That your dreams came true Yes, she gave a friend I didn't give you Oh, friend Why you so shy And like you don't hold back Oh, rise on the light He did to run by the blue And the body by Come on, tell me I come on, fire Like, oh, see my face That your dream, my mind And the bandit Come on, it's no way There's no way I don't fight Something like you I wish nothing but to dance Oh, you do You don't look at me Oh, baby Oh, remember you say Sometimes it lasts I love you Sometimes I Oh, you stay Sometimes it lasts I love you Sometimes I Oh, you stay If I don't fight Something like you Oh, I wish nothing but to dance Boy, you do Don't look at me Oh, baby I remember you say Sometimes it lasts Love, Santa Onde you stay Santa Onde you stay Santa Onde you stay Vai, amigo Não há perigo Que hoje possa assustar Não se iluda Que nada muda Se você não mudar Vai, amigo Não há perigo Que hoje possa assustar Não se iluda Que nada muda Se você não mudar Bote alguma coisa nessa cola Não esqueça a viola Faça tudo que puder E tanto que é bom viver Rasgue as velhas coisas Da lembrança Seja um pouco de criança Faça tudo que puder E cante que é bom viver Quero mandar um abraço Aí pra todos que curte Fernando Pisadinha Em ritmo de vaquejada Vai, amigo Não há perigo Que hoje possa assustar Não se iluda Que nada muda Se você não mudar Vai, amigo Não há perigo Que hoje possa assustar Não se iluda Que nada muda Se você não mudar Bote alguma coisa Nessa cola Não esqueça a viola Faça tudo que puder E cante que é bom viver Rasgue as velhas coisas Da lembrança Seja um pouco de criança Faça tudo que puder E cante que é bom viver E cante que é bom viver Estava com os amigos Quando ela apareceu Veio sorrido pra mim Meu olhar me enlouqueceu Percebi naquela hora O meu coração mudar Acelerou as batidas O amor via despertar Ela era uma loira linda Com a pele corta e mafim Os cabelos torneou Que igual eu nunca vi Era uma coisa tão linda Que até me apaixonei Amor a primeira vista Que chegou em mim de vez Então me aproximei dela Convidei pra conversar Ela me aceitou sorrindo Saímos pra outro lugar Tudo deu certo pra mim Coisa do destino eu sei Hoje vive o amor mais lindo Que o dia eu sonhei Isso é Fertando pisadinha Cantando vaquejada Estava com os amigos Quando ela apareceu Quando ela apareceu Veio sorrido pra mim Ela era uma loira linda Com a pele corta e mafim Os cabelos torneou Que igual eu nunca vi Era uma coisa tão linda Que até me apaixonei Amor a primeira vista Que chegou em mim de vez Então me aproximei dela Convidei pra conversar Ela me aceitou sorrindo Saímos pra outro lugar Tudo deu certo pra mim Coisa do destino eu sei Hoje vive o amor mais lindo Que o dia eu sonhei Olha se tu me quiser Faço tudo por você Te levo pro exterior Pra juntinho nós viver Nosso amor é proibido Mas isso não importa não O que eu quero é conquistar Te beijo no seu coração Mulher me deu uma chance Pra viver essa paixão Mulher se tu me quiser Faço tudo por você Faço tudo por você Te levo pro exterior Pra juntinho nós viver Nosso amor é proibido Mas isso não importa não O que eu quero é conquistar Te beijo no seu coração Mulher me deu uma chance Pra viver essa paixão Eu sei que você é casada Casado eu também sou Mas pra ficar com você Pra sentir o seu calor Faço tudo nessa vida Pra ganhar o seu amor Me apaixonar assim Nunca vi acontecer Pois você é a primeira Que me faz tanto sofrer Mas tenho fé que um dia Vou me casar com você Mas tenho fé que um dia Vou me casar com você E se tu me quiser Faço tudo por você Te levo pro exterior Pra juntinho nós viver Nosso amor é proibido Mas isso não importa não O que eu quero é conquistar Te beijo no seu coração Mulher me deu uma chance Pra viver essa paixão Eu sei que você é casada Casado eu também sou Mas pra ficar com você Pra sentir o seu calor Faço tudo nessa vida Pra ganhar o seu amor Me apaixonar assim Nunca vi acontecer Pois você é a primeira Que me faz tanto sofrer Mas tenho fé que um dia Eu me caso com você Mas tenho fé que um dia Vou me casar com você Eu vou Eu vou Não sei como essa mulher me traiu Sempre foi sincera, nunca me iludiu Mas eu não aceito sua ausência no meu coração Porque ela sempre foi a dona da minha vida Nem ela estou numa estrada sem saída Mesmo assim me segurei sem me declarar Pra ela não voltar Mas eu só tenho a dizer Sem seu amor eu não sei viver E eu só penso em te amar Te amar Você é um anjo pra mim Viver sem você eu não vou conseguir Eu nasci pra te amar Te amar Não sei como essa mulher me traiu Sempre foi sincera, nunca me iludiu Mas eu não aceito sua ausência no meu coração Porque ela sempre foi a dona da minha vida Sem ela estou numa estrada sem saída Mesmo assim me segurei sem me declarar Pra ela não voltar Eu não aceito sua ausência no meu coração Mas eu só tenho a dizer Sem seu amor eu não sei viver Eu só penso em te amar Te amar Você é um anjo pra mim Viver sem você eu não vou conseguir Eu nasci pra te amar Te amar Te amar Te amar Te amar Mas eu só tenho a dizer Sem seu amor eu não sei viver Eu só penso em te amar Te amar Você é um anjo pra mim Você é um anjo pra mim Viver sem você eu não vou conseguir Eu nasci pra te amar Te amar Você é um anjo pra mim 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 Você é um anjo pra mim